Vamos cozinhar. Cura PC depois de combate. Cura PV depois de combate grande. Tá, mas isso é grande. Aumenta a defesa alimentar. Efeito de cozinha, mais 15%. Ah, isso aqui só dura 5 minutos. Cura PV depois de combate. PP. Hum, tem mais coisas dela. Mingau, eu não tenho trigo. Eu tenho trigo pra fazer isso aqui, mas não isso aqui. O que vai nisso aqui? É só batata? Vamos fazer uma batata. Prepara a coxiana. Gasta o dobro de batata, mas dura mais. Tudo pronto. Vem e come. Fica uma caverna barra ruína? Visível no céu de Dunner. Uma sociedade tecnologicamente avançada. Ah, morcegos. Ou são zoogles? Essas gárgulas vão voltar à vida, né? Então a gente vai por aqui? Tá tudo bem, Zephyr? Ah, tá. Não é nada. O que é isso? Um anel? Era da minha esposa. Sua esposa? Você não tinha dito que era casado. Ficou surpreso, foi? Você disse que era. Então ela se foi? Foram os renanos? Não. Ela ficou doente. Eu não consegui encontrar o remédio que ela precisava. Daí ela faleceu. Eu sempre quis mostrar pra ela como o mundo podia ser. Desculpa. Sinto muito. Não sinta. Tem muita gente por aí que merece a sua solidariedade. Mais do que eu. Mas... Não toque no meu cabelo. Vamos nessa. Eu tenho a impressão que ele vai acabar morrendo. Eu não confio nessas gárgulas. Esses são cogumelos, só que é um ET. Uou. Vamos usar isso aqui. Golpear. Nossa, vocês tem vida. Recuperação. Ela não atua o outro bicho tozinho. Ela tem dano elemental, né? Núcleo estranho. Que conveniente que ela aprendeu a recuperar quando o inimigo tiver. O veneno aparece, né? Será que é sempre assim? Olha! Use seu especial show. Isso aí. Isso já termina agora! Considere seu especial. Vê se você pode me enxergar com essa coisa. Eu uso o meu especial aqui. E eu erro. O que você queria dizer? Eu vou... Ah, que bom que ele explodiu, porque eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tava carregando alguma coisa. Ah... Isso é porque os zoogles não vêm da natureza. Ah, os zoogles não vêm da natureza. Esse é o feito laboratório? Quer dizer que... Quer dizer que esse mundo não tem animais? Não pode ser. Tá congelando aqui. E lá fora tava tão quente. Deve ser o argelado vindo de Cisólia. É o contrário de Casalia. Então é melhor se acostumar. O pequeno tá bom? Tá bem? Ah, fica tranquilo. O Brutal é de Cisólia. Ele deve ser só nervoso. Não tá acostumado a ficar perto de gente. Rynwell, que então explicar pra eles como é Cisólia? Ah, tá. Beijamos. Bem, ninguém confia em ninguém por lá, pra começar. Legal. Como é que é? Você me ouviu. Os olhos de cobra estão sempre à espreita. É como chamam os capangas do Lorde de lá. Como é que tu sabe disso? O título oficial é Serviço de Observação Servil. Eles têm gente infiltrada em toda parte. Sempre observando todo mundo. E daí? Vigilância Renana é a rotina em Cisólia. Só que não são só Renanos espiando em Cisólia. Os danianos ficam enxeretando também. O quê? Ou seja, tem os olhos de cobra em si, e tem também os informantes menores infiltrados por toda parte. É só alguém te deturar que você vai direto para os centros de trabalho forçados. Sem formalidade e sem conversa. E claro, os informantes recebem uma boa grana. Claro. Todo mundo vive com desconfiado, esperando para denunciar alguém antes que acabem sendo denunciados primeiro. Caça às bruxas. Daí esse lance de ninguém confiar em ninguém, né? Nesse caso, o que vão achar da gente? Não dá para saber. Mas ser de fora de Cisólia deve até ajudar, na verdade. Não, não vai ajudar. Confiam mais em fureceiros do que nos próprios vizinhos. Então, por que ninguém faz nada? Por que ninguém se rebela? Não tem como formar um grupo. Nem todo mundo é forte para se rebelar, Alphen. Ah. É, e também não é tão simples assim. Ainda mais... E é por isso que o mundo precisa de gente como a gente. Se tu consegue quebrar a união das pessoas, não tem o que fazer. Escravos unidos jamais serão vencidos. Peixe. Uh, um salmão. Que chique. Tem um RB, deixa para depois da luta. Uh. Coopera. Da hora. Posso fazer no ar? Posso. Ah, cogumelos estranhos. Como é que as pessoas comem carne se os dugans são artificiais? Gruta de Ulvan, é o nome desse lugar? O lugar é esse, hein? Qual é dessas colunas e degraus? Nenhuma ideia, também nunca estive aqui Os esquadrões de escolta de Brenna devem ter usado no passado Acho que sim, mas com certeza já teve dias melhores Você não sabe nada sobre isso, né, Sean? Não? E também não sou interessada em saber Claro É verdade, as ruínas danianas É pra saber pelo jeito que as colunas foram decoradas e tal São todos desenhos danianos antigos Então você tá dizendo que essas coisas foram construídas há mais de 300 anos? É, mas nem imagino pra que elas serviam Só um caminho É incrível pensar que os nossos ancestrais eram capazes de fazer as estruturas assim Tomara que chegue um dia que nós, danianos, vamos poder andar por aqui livremente de novo É por isso que você luta, né? Bem, vamos andando É, tá, certo O Alfen era o soberano, né? Isso aí Vamos lá Isso tá dando em área? Não Ou sim E eu ganho núcleos estranhos Ali é um caminho só pra desenhar, né? Vamos usar meu poder aqui? Não pode ficar aí, Zephyr, porque tu não toma dano Ou pelo menos tu não gasta meus PCs Eu posso sentir a minha precição melhorando Tenacita Imagino que dá tenacidade Ok Nós podemos descer pra ir pra lá E aqui tem um monstro gigante Vamos dar a volta Vamos fazer isso rápido Ela usou uma caverna Mas por que que é Estrela Getáxia? Estrela Getáxia? Estrela Getáxia? Não sei, as ponturas baixas são verdes Hummm É, não teria como passar, né? Pega todos Isso Opa! Toma! Opa! Toma! Ah, saí bem nada! Ei! O que tem aqui? Opa, na ceia! Maravilha! Um cura tudo! E aí nós temos ali embaixo, que eu posso evitar pegando aquele item. E aqui em cima tem um cogumelo com cogumelos gigantes. O cogumelinhos não vem atrás de mim, né? Não! Ótimo! Ah! Eu perdi dois! Peraí! Ah, é que eu não fiz esse caminho inteiro ali. Vamos pegar só esse ferro aqui em cima. Uh, tem na cita três! Ótimo! Vamos embora então! Quem precisa de escadas? Um monstro com uma coisa que aumenta meus status. Droga! Hitbox enorme! E aí? Eu sei! Ainda não! E aí? 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 Calma, Mila, vale bastante. Vamos mudar. Estou bem perto de você. E golpear. Golpe incandescente. Ó, 2.600 de dano. Acho que foi o máximo de dano que eu já dei. Num combo. Nada. Já estamos em... Não falta muito! A saída leva a gente direto pra Syslogger. Que nome estranho. Você está pensativo de novo. O que está te incomodando? A gente derrotou Balsa e liberou o casalha dos renanos. Agora a gente vai resgatar os danianos em Syslogger. Meu compromisso é ajudar o nosso povo. Você sabe, mas... E depois? Qual é o objetivo final? Boa pergunta. Tem muitos danianos do que renanos, mas raramente a gente ataca. Quando o assunto é poder de fogo, a gente não tem a menor chance. Mesmo que você destrone os lords e liberte os danianos. E aí? Lenigus iria continuar lá em cima, apoiados pela nação renana. Se os renanos quisessem, poderiam usar todo o poder deles para eliminar a gente do planeta. Mesmo com sua espada flamejante, Fortuna. Fortuna. Então o que você está dizendo é que a gente não tem chance. Então, para que se esforçar tanto? Não faz sentido destacar a vitória de hoje pensando na derrota de amanhã. Se lutar por trazer um único dia de liberdade, já vai valer a pena. Quem sabe? Talvez nesse dia a gente esteja fazendo os preparativos para a batalha, que vai libertar todo mundo. Sendo prático, o fato dos renanos não matarem todo mundo, apesar da vantagem técnica, significa uma coisa. Eles precisam da gente. Meio óbvio. Depende da gente dar um jeito nos soldados, antes que eles flagrem o nosso plano. Assim, a gente obriga eles a topar uma negociação. Você quer negociar com os renanos? É revoltante, eu sei. Mas é a única maneira de sobreviver e proteger nossa liberdade ao mesmo tempo. Mas é... Mesmo assim, não dá pra... Se o papo estiver terminado, a gente ainda tem um Lorde para derrubar. E você, Xion? O que você pretende fazer depois que a gente acabar com os Lordes? Só sei que... Os meus motivos para lutar não são os mesmos que os seus. E já cansei de responder perguntas sem sentido. Eu tô começando a pensar que talvez a gente fosse um Lorde... O Alfin, né? Ou... Talvez ele fosse o Soberano. A Xion quer se liberar dessa maldição? Uh! Só faltou uma Aurora. Daí tava completo. Então esse aqui é a Sith Loddia. Qual é a distância, a gente da capital? Há alguns dias. Além do mais, os rugos aqui são diferentes do de casalha. Então toma cuidado. Entendido. Parece que é bom a gente não se afastar de mais uns dos outros no caminho. Concordo. É. Ei, Shioni. Se precisar, vai ser difícil usar o rifle se todo mundo estiver agrupado. Vou ficar um pouco pra trás. Beleza. Faz sentido. O que aconteceu com ela? Parece que ela tá mais tranquila do que lá em... Casalha? Caso você tenha se esquecido, a gente tá em território inimigo. Se você não se concentrar na missão, vai atrair problemas. Também. Não leva pro pessoal. Acho que esse é o jeito dela. E... Você tem que lembrar que... Com esses espinhos dela, ela não deve estar acostumada às pessoas tratando ela tão bem. É. O fato de que você não sentir dor faz com que você acabe ficando mais perto dela do que você está acostumado. Você acha? A gente tá falando de alguém que veio de Dana sozinha. Mas você não vê ela sentindo saudade de Lennox, vê? Não. Isso já é o bastante pra demonstrar como a situação dela deve ser complicada. Aham. O seu papel como parceiro dela é entender isso e dar o apoio que ela precisa. Vocês vão ter que ficar juntos por um tempo. Quanto antes se resolverem, melhor. Pazes? Pois é. Vem. Anda. Eu entendo que eles não estão exatamente no melhor termo, mas... Uff. Vamos ver então. Opa, de vantagem. Kinwell. A discreta. Rinwell. Deixe não ficar muito longe do Rinwell. Nunca se sabe quando podem ter um Zuggle à espreita. Ah, vai ficar tudo bem. A gente lidou bem com eles até agora. Mesmo assim, melhor ficar um pouco mais pra trás. Espera aí. Fui eu que pedi pra vir aqui primeiro, lembra? É, mas se a gente perder, não vai ter como saber onde ir. Além do mais, são os velhos como eu que deviam se arriscar primeiro. Mas... A gente precisa de você pra conseguir entrar em contato com a existência em Slodja. Então fica por perto até a gente encontrar eles, ok? Ok. Valeu. Agora fiquei pensando. Como é que você chegou em Casalia? Acho difícil de imaginar que não tenha se deparado com os Zuggos pelo caminho. Não fala comigo. Você é bom em se esconder ou algo assim? Ah, é, é isso. Eu sou muito boa mesmo em me esconder. Puxa. Ainda assim, você deve ter tido muita sorte pra conseguir chegar sem nenhum arranhão. Fora desmaiar e morrer de fome. Muita sorte mesmo. Ninguém tem tanta sorte. Droga, mais um. Deixa eu tomar uma água antes. Controle de temperatura. Que loucura pensar que a temperatura mudou só de atravessar um único Kumi. Bastante diferença assim? Com certeza. Casalha era quente. Só consigo perceber pela aparência, então... Achim! Você pode não sentir, mas parece que seu corpo reage normalmente. Parece que sim. Então, se eu espirrar, acho que é um sinal de que tá ficando mais frio. Dizem também que espirrar costuma ser o primeiro sinal de que você está ficando resfriado. Mais um motivo pra você ter cuidado com... Kachim! Isso também foi um espirro? Eu só mordi minha língua. Não. Não, foi bem diferente do meu. Mas eu podia jurar que ainda era... Não foi um espirro, tá legal? Kachim! Acho que eu e você, a gente tem que tomar cuidado nesse frio. Mais um. Por que não? Tá sendo difícil deixar Casalha pra trás? Não. Na verdade, é meio que um alívio estar longe. Sério? Por que você diz isso? Porque tava chegando ao ponto que todo mundo vinha falar comigo como se me conhecesse. Eu não tinha tempo nem pra respirar, muito menos pra relaxar. Bom, o que você fez foi bem importante, né? Você derrubou um Lorde Renano e abriu os portões de fogo. É, mas foi só porque eu tinha a espada flamejante. A gente não teria chegado até Baltiv sem você e os corvos carmesinhos, Zephyr. Talvez. Mas no final ainda foi você que acabou com ele. É normal as pessoas admirarem quem protege elas. Você é um herói pra essas pessoas. Eu nunca pedi pra ser um. Eu... Nunca pedi pra tomar o lugar de um Lorde na mente das pessoas. Eu não quero tomar. Você é esquisito, Alfred. Pode ter certeza. Se é o que você sente, segure esse sentimento. Escuta esses pensamentos quando se sentir perdido e não souber o que fazer. Se conseguir fazer isso, você não vai perder a noção de quem você é. Nem do caminho certo a tomar. O caminho certo a tomar. Acabou? Acabou? Acabou. Rapolho? Alface. Aqui pra cima, depois pra cá, pra cá. Pra cá. Ok. Deixa eu lutar com esses... Zoogos. Lobo de gelo. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Não vá encarajar nenhum. Viver. 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 Tinha duas experiências já... Que maravilha! É porque esse runo é tão fraco. Eu imagino que eles tinham que ser adaptados para criar o aço. Agora! Se elas lhes abraçarem com armas de fogo, torna-se extra eficiente contra eles. É. Eu diria que eles ativaram o gelo, né? E tem um maior Um alfa Legal Acaba com o lobo Mata os dois no golpear Mata Então dá um ataque em área mesmo Maravilha E porque a minha espada é flamejante Eles levam dano extra Dinheiro Valeu a pena Tomate Vamos lutar com os pássaros E daí eles ficam no meu bestiário Papas Tu tá sofrendo né Simão fang Uh pena fiada Tá bom Pra cima e pra baixo Tem uma cidade Oi lobos O que que tem aqui Uma goma laranja Ha ha Por enquanto nenhuma coruja Deixa eu Pegar isso aqui E não tinha como escapar O que que foi Vamos entrar na cabana então, ou seja lá, o que foi isso aí na casa? Olá, tem espaço para mais gente? O fogo não faz distinções, ele oferece seu calor de bom grado para todo mundo. Espera aí, Elfim, esqueceu o que eu falei? Eu sei, só quero aprender um pouco mais sobre o nosso novo reino. Estou vendo que está com um monte de bagagem, o que você leva aí? Elas estão cheias de itens para venda, tipo remédio, além das ferramentas que eu uso para criar acessórios de vez em quando. Ah, você disse acessórios? Eu amo acessórios. Então o povo daqui de Dana também usa acessório. Agora fiquei curiosa, você se considera um bom artesão? Na verdade, acho que eu prefiro ver o seu trabalho com meus próprios olhos. Ah! Ou Urivis. Não sei o que isso quer dizer, mas imagino que eu posso fazer acessório. Amuleto de veneno. Mas dano das trevas, dano de luz. Resistência à maldição, dano das trevas. Vamos fazer um com resistência à maldição? E eu posso aprimorar ele tocando lixo. Ok. Põe no máximo. Amuleto de choque. Anular paralisia. Uh, mais 200 de vida? Maravilha. Mais 20 ataques. Posso fazer? Vamos esperar. Emblema da coragem. Ataque, dano e dano de terra. Esse aqui é perfuração e carregamento de BL. Vamos com esse aqui. Nossa, eu gastei muito dinheiro. Deixa eu vender Tralhas primeiro. Só 400. O que que faz o aprimoramento? Deixa ele mais forte? Ah, não. Que ele precisa... Eu tenho outra na tráfuga. Ele precisa disso pra bloquear a habilidade. Tá. Eu tenho outra na tráfuga. 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 Obrigado.